Olá, Friends! E hoje tem o Waffles! Hoje, além de ensinar pra vocês como preparar deliciosos waffles, eu vou dar todas as dicas, todos os truques, pra que vocês tenham sempre waffles perfeitos utilizando a máquina de waffle de vocês, tá? É uma coisa que vocês já vêm me pedindo há muito tempo. Eu amo waffles, quem já me acompanha sabe disso. Eu já ensino vários e vários e vários e vários há muitos anos, tanto nos blogs como nas minhas redes sociais. Eu sempre posto quando eu tô fazendo. E, assim, é algo que não falta na minha casa. Pelo menos, assim, uma vez na semana, no mínimo, eu faço. Eu realmente adoro. E até quando não tinha com facilidade aqui no Brasil, eu tinha uma máquina que eu trouxe de fora e eu amava fazer, tá? Embora aqui no Brasil a gente já acha há muito tempo alguns modelos, mas agora a gente tem modelos muito bons como esse daqui que eu vou mostrar pra vocês, que é a minha Pratic Waffle da Mondial, tá? Essa daqui é uma das melhores hoje aqui no nosso mercado brasileiro. E eu vou explicar pra vocês o porquê e também eu vou dar várias dicas, porque muita gente fala, ah, Maurício, meus waffles não ficam bons, meus waffles não funcionam, não ficam fofinhos, ou então não crescem, ou então eles não ficam dourados, ou gruda tudo na máquina de waffle. Então eu vou dar várias dicas pra vocês também a respeito disso, tá? Primeiramente, eu vou começar apresentando a minha máquina. A minha máquina, eu já vou apresentar porque você sempre pergunta o mesmo qual que eu utilizo, e eu já vou dar as dicas nela, tá? Então a minha máquina de waffle é essa daqui, que é a Pratic Waffle da Mondial, e ela tem muitos diferenciais que fazem com que ela seja muito especial. Eu vou começar, assim, pelos menores, eu vou indo para os mais importantes. Primeiro, ela tem um tamanho bem compacto. Segundo, aqui ela tem esse pegador, que ele praticamente não esquenta, pra você abrir e fechar, que algumas não tem, e aí você vai abrir aqui, gente, você praticamente queima a mão, e é péssimo. Outra coisa que eu também gosto muito dela, é que ela é fácil de você guardar. Se você prender ela, encaixar direitinho no armário, você pode guardá-la assim, ó, sem problema nenhum. Ela fica em pezinha, tá? Ó. Tá vendo? E aqui na parte de baixo, vocês têm um porta-fio, então eu posso deixar o fio enroladinho aqui, bonitinho. Então ela fica bem guardada, bem organizada, tem os pezinhos de borracha pra não derrapar, tudo bonitinho. Eu gosto muito dela, tem esse detalhe de inox, ela tem as luzinhas indicadoras, tipo aquelas de sanduicheira mesmo, né, que é de quando ela tá ligada, e de quando ela já aqueceu, né, assim como funciona sempre que você tiver um elétrico e tiver essas duas luzinhas, uma indica que ela tá ligada, e a outra luzinha vai indicar que ela já aqueceu, outra coisa que eu amo, 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 e que funciona demais e ajuda pra caramba, é que ela tem aqui um seletor de temperatura, tá? Se você deixar ele no zero, ela fica como se estivesse assim desligada, praticamente sem aquecer. E aí você pode ir aumentando essa temperatura aqui até o máximo. E isso é muito importante e muito útil, principalmente nesse modelo aqui, que ele tem 1.200 watts de potência, que é uma coisa muito importante quando você compra uma máquina de waffle, tá? Se ela tiver pouca potência, você vai ter um waffle que geralmente fica meio murcho, ele não cresce direito, e também isso faz com que ele derrame com muita facilidade. Às vezes, correr um pouquinho de massa, quando a gente exagera na medida, é normal, tá? Mas quando é uma máquina que tem pouca potência, como ela é muito lenta pra aquecer, mesmo depois de você esperar aquecer, quando você coloca a massa, ela já perde logo temperatura e demora pra recuperar essa temperatura, e aí faz com que o seu waffle demore para assar, não asse direito, fique meio murcho, não cresça direito, e ainda a massa, como não vai cozinhar rápido, ela começa a vazar, crescer e fermentar e vazar tudo, tá? Então isso é muito importante, isso é uma das principais diferenças dela, que é, ela tem esses 1.200 watts de potência, que essa é uma das únicas no mercado, e isso é muito importante, porque tem algumas até gringas que não tem tudo isso, tá? E o seletor de temperatura. Esse seletor de temperatura, ele é importante não só pra isso também, tá? Ele é importante pra outras funções, como quando você vai fazer um waffle tradicional, você vai utilizar ele sempre na temperatura máxima, pra ele ficar bem dourado, bem bonito. Mas quando você for fazer, por exemplo, um waffle integral, ou um waffle que tenha aveia, ou uma massa mais pesada, coisa do tipo, você geralmente precisa de uma temperatura menos alta, assim, mais pra média, porque senão ele fica meio encruado dentro, principalmente quando tem aveia e farinha integral, e a textura não fica bacana. Então, geralmente, você pode colocar ele numa temperatura um pouco abaixo da mais alta, aqui, um pouco abaixo do máximo, ou até você pode deixar um pouco mais baixo, quando você perceber que ele já começou, deu aquela cozinhada firmada por dentro, você aumenta pro máximo, pra ele ficar bem douradinho, isso é muito bacana. Outra utilidade desse seletor de temperatura, é que caso você queira fazer os seus waffles, e congelar, depois você pode pôr numa temperatura baixa, colocar eles congelados mesmo aqui dentro, fechar, e aí ele vai descongelando pra você esse waffle, sem queimar, porque se você tem aquele waffle que não tem seletor de temperatura, quando você colocar ele, um waffle congelado aqui dentro, por exemplo, ele vai acabar torrando muito por fora, até ele descongelar completamente, e a textura não fica muito boa. Embora, eu particularmente, acho, assim, muito prático fazer o waffle, então eu nunca congelo o waffle aqui em casa, mas tem gente que gosta de fazer. Eu gosto do waffle bem quentinho, fresquinho, que é o mais saboroso, o mais gostoso pro meu gosto. Outra coisa importante, é ela ter um bom revestimento antiaderente, tá? E a gente já sabe, o antiaderente da Monde é muito bom, eu tenho essa aqui já há muito tempo, e nunca tive problemas. Agora, obviamente, no caso do waffle, mesmo quando você tem um bom antiaderente, ele pode grudar, tá? E isso acontece por quê? Primeiramente, porque a chapa tá muito lisa, e geralmente a gente limpa bem, e segundo, porque ele tem esses buraquinhos, né? Tem essas covinhas que fazem com que a massa se agarre mais, tá? Então, às vezes, não necessariamente ele tá grudado, ele só tá mais agarrado, digamos assim, aqui. Mas é importante, óbvio, você ter uma máquina de waffle assim, que tenha um bom antiaderente. Outra coisa que eu particularmente gosto, é quando ela é dividida, assim, em quatro, tá? Em quatro, eu acho que é o ideal. Quando ela é dividida em seis, eu acho que ficam pedaços muito pequenos, e quando ela não tem essas divisões, eu acho que fica meio ruim pra você servir. Então, vamos lá. Eu vou agora ligar a minha máquina, e enquanto eu vou preparar a receitinha, eu vou dar outras dicas também, e vocês vão ver como que vai ficar o meu waffle prontinho, tá? Então, eu vou colocar ela aqui, mas de ladinho, pra facilitar. Vou ligar aqui na minha tomada, e aqui eu tenho ingredientes pra preparar uma receita de waffle básico. Essa receitinha aqui é um waffle tradicional, tá? E, na verdade, eu tô fazendo até uma receita reduzida, uma versão reduzida, porque eu tô fazendo só pra mim. Mas essa receita e muitas outras, você encontra lá no blog, que é o sougourmet.blogspot.com, esse que está aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu vou deixar o link do blog também na descrição. Quando você entrar lá no blog, você pode pôr na busca lá, ou clica no menu em receitas, ou coloca na busca waffle. Pronto. Vai aparecer pra vocês lá, várias receitas de waffle que eu já ensinei no blog, e tem algumas até que eu já ensinei também no meu perfil, que é no arroba Maurício Rodrigues, que tá aparecendo também aqui do lado pra vocês. Aí vocês podem também dar uma olhada, mas a maioria tá lá no blog. Então tem waffle tradicional, waffle amanteigado, tem o integral, tem também waffle de pão de queijo, que, nossa, é um dos meus preferidos, eu faço muito. E tem outros tipos, tem até de abóbora, com especiarias, tem waffle natalino, bem gostoso também, que eu já ensinei lá, que ele é também uma versão integral natalino, que o especiarias fica delicioso. Tem waffle brownie, gente, tem muitos, tá? Então dá uma fuçada lá no blog, escolhe a sua receita, e a partir dela você pode fazer várias modificações e variações, com certeza. E se vocês gostarem, eu volto com mais vídeos aqui, ensinando mais receitas de waffle, tá? Aí eu venho focado mesmo só na receita, não só, não na receita com dicas, como eu tô mostrando aqui pra vocês, mas acho que vocês vão gostar. Bom, então essa receita é muito simples, é só misturar tudo, tá? Ela vai ovo, ela vai alguma gordura, ela vai a farinha, leite, açúcar, sal e fermento. Eu vou misturar tudo, não tem mistério, tá? Ó, depois que vocês tiverem misturado bem a massa, aí vocês podem colocar o fermento, e aí mistura mais um pouco. Uma dica que você pode também seguir aqui, que é muito comum, os americanos fazem muito isso, é depois que você misturar a massa e acrescentar o fermento, você deixar essa massa descansar por uns 10 minutos. Isso é uma dica bacana, pra você não perder a mão quando estiver fazendo os óvulos. Por quê? Quando você acaba de misturar, o fermento ainda não incorporou e ainda não tá pronto, às vezes 100%, pra começar a agir e fermentar. Quando você deixa aqui ele uns minutinhos parado, ele já vai agir um pouco, e aí ele vai sempre manter essa fermentação, né? Essa reação, quando você estiver utilizando a sua waffle. Porque, vamos supor, eu acabei de misturar, pra explicar melhor pra vocês. E aí eu vou e coloco aqui, aí às vezes o meu waffle sai perfeito. Aí às vezes o segundo waffle, às vezes pode ser que você vai ter a impressão que você pôs massa demais. Às vezes até vaza. Porque essa massa já vai estar um pouco mais fermentada, o fermento já tá um pouco mais ativo. Então quando você faz isso, você consegue manter um padrão melhor da quantidade de massa que vai na sua máquina de waffle. Aí eu sei que vocês vão falar assim, ai Maurício, mas como eu vou saber qual a quantidade de massa que eu tenho que pôr na minha máquina? Isso é muito variável. Principalmente de marca pra marca, de modelo pra modelo, e de receita pra receita. Porque algumas massas crescem um pouco mais, e outras um pouco menos. Mas uma regra sim, que você pode tomar como base, é o suficiente pra preencher o fundo. Então quando você começar a colocar aqui, você sempre começa a colocar no centro, tá? Aí quando você percebe, quando a massa já estiver escorrendo, mas aí você percebe que ainda tá meio altinho no meio, e falta um pouco das bordas, é sinal de que já tá suficiente a quantidade de massas. Por quê? Esse montinho de massa que vai estar aqui mais no meio, ele vai também escorrer, e vai terminar de preencher toda essa lateral. Segunda coisa importante, que é pra também você não ter esses problemas com a sua massa, é você deixar a sua máquina aquecer, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar ela no máximo, vocês vão ver que a luzinha está indicando que ela está ligada, e quando ela estiver aquecida, a luzinha verde vai acender, tá? Ou seja, ela já vai ter atingido a temperatura máxima, a temperatura que eu selecionei, ó, tanto que ela tá aquecendo. Se eu diminuir aqui, tá vendo? Aqui ela já tá mais ou menos nessa temperatura, ó. No mínimo, ela já tá acesa, porque ela já chegou nessa temperatura. Conforme eu for aumentando, ela apaga, porque ela ainda não tá na temperatura máxima. Quando eu chegar na temperatura máxima, que é a que eu coloquei aqui, essa luzinha verde vai acender, e aí eu vou poder colocar a massa. Isso é muito importante. A máquina tá aquecida, a massa está pronta, qual que é a próxima dica? Dica para que o seu waffle não grude. Sempre tenha em mãos um pincelzinho desses aqui de silicone, e você vai besuntar a sua máquina, a chapa da sua máquina, assim que ela estiver aquecida, tá? Com manteiga, óleo ou azeite. É pouquinho, tá, gente? Não precisa mergulhar. Se você pôr muito, também vai ser um problema com o seu waffle, vai ficar gorduroso, e também vai dourar muito rápido. Eu gosto muito de utilizar a manteiga, eu acho que é uma ótima opção. E quando é uma massa que é mais doce ou integral, eu prefiro utilizar um óleo ou azeite, tá? Eu utilizo só o azeite aqui em casa, mas pode ser o óleo também. Porque aí ele não vai dourar tanto, porque a manteiga faz com que doure mais, tá? Então, num waffle básico como esse, a manteiga funciona bem, ele vai ficar amarelinho, bem dourado. Num waffle integral, ou de repente que tenha mais açúcar, seja mais doce, como eu falei, ele vai ficar dourado demais quando estiver no ponto de assar. Então, aí é melhor usar um óleo ou um azeite. E a dica master, que é o que eu mais gosto de utilizar, é isso aqui, gente, que é um desmoldante, tá? Hoje vocês acham muito fácil em qualquer loja de confeitaria. Essas lojas também que vêm em artigos pra festa, tá? E na internet vocês encontram o desmoldante. Ele já vem pronto, assim, em spray. É uma mistura de óleos. Geralmente são óleos naturais, tá? Eu sempre vejo no rótulo se tem alguma mistura química, alguma coisa do tipo, aí eu não compro, porque não é necessário. Mas ele tem alguma mistura de óleos que faz com que não grude de jeito nenhum. É ótimo pra bolos, pra tudo. E também para fazer waffles é perfeito. E você geralmente já vai precisar utilizar o desmoldante, a manteiga, seja o que for. No primeiro, o waffle. Se você for fazer mais do que 4, 5 waffles, aí depois que você já tiver, assim, no quarto, quinto, você pode dar mais uma bisuntada rápida de novo, não precisa exagerar, e continuar fazendo. Dessa maneira, o seu waffle nunca vai grudar, tá? Não precisa ser muito, como eu falei. Então, não precisa se preocupar. Ai, mas eu tenho que pôr gordura, é antiaderente, mas é pra que der... Como ficar muito quente, amassa, tudo isso faz com que agarre, como eu falei. Então, dessa maneira, você não vai ter esse problema. O desmoldante, como eu falei, eu encontro em vários lugares, na internet, nessas lojas que eu falei, e às vezes eu também trago de fora, porque é muito barato, e alguns importados são muito bons mesmo, tá? Agora, olha só. A minha lâmpada aqui, piloto, acendeu a luz verdinha, tá vendo? Então, significa que a minha máquina já está quente. Olha lá, já saiu até a fumacinha. E agora, eu vou dar uma borrifada aqui com o meu desmoldante. E vou colocar a massa, tá? Agora, é só você ficar atento aqui, tá? Geralmente, leva de 3 a, no máximo, 5 minutos. Vai depender um pouco da sua massa, tá? Mas, geralmente, essa média é de 3 a 5 minutos. É normal a lâmpadazinha da luzinha acender e apagar várias vezes, é igual outros produtos que também tem essas luzes piloto-indicadoras, como eu falei. E é só você aguardar. Ele vai ficar fofinho, vai ficar maravilhoso. Prontinho. Olha só que lindo que ficou. Tá vendo que perfeito, gente? E aí, na hora de tirar, sempre tomem o cuidado de utilizar utensílios que não estraguem, né, o antiaderente da sua máquina de waffles. Olha que maravilhoso, gente. Agora é só eu ir colocando na sequência outra massa e preparando aqui, tá? Agora, enquanto eu provo esta delícia, não deixa de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra você ser sempre avisado quando saírem vídeos e dicas novas aqui, tá? Me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Instagram, me segue lá no Face. E eu vou falar pra vocês com o que eu gosto de comer os meus waffles. Em primeiro lugar, eu gosto muito de comer com mel, tá? Gente, eu adoro o waffle, assim, com mel. Adoro também ele com manteiga e também, claro, com creme de avelã. Gosto também de colocar manteiga de amendoim, pasta de amendoim, pasta de amendoim, geleia, geleia. Aí você pode colocar qualquer uma dessas combinações aqui, também colocar frutas, banana, morango, tá? Fica muito bom aqui, bem decorado em cima. Fica uma delícia. E ele fica bem fofinho, ó. E olha só como tá por dentro. Tá vendo só? Ele fica fofinho, douradinho, ele fica delicioso. Eu falo pra vocês, isso aqui é um dos melhores aparelhos de waffle que eu já tive e que nós temos aqui no mercado nacional, sem dúvida alguma. Eu vou provar aqui o meu primeiro com mel, que é uma das coisas que eu mais gosto. Na verdade, quando eu faço o waffle em casa, principalmente, eu faço pro café da manhã, geralmente, eu gosto muito de colocar todas as opções na mesa. E aí eu vou comendo um pedacinho, com cada uma das opções, e coloco frutas, e coloco outras coisas. Mas, claro, também é uma ótima opção de sobremesa, tá? Se você quiser, você pode incrementar com tudo isso, como eu falei, e ainda colocar uma bola de sorvete, calda, frutas, fazer, assim, bem caprichadão, mesmo eu tenho certeza que qualquer visita vai adorar. Como eu disse lá no blog, você encontra várias receitas de waffle diferentes, tá? Inclusive, opções melhores do que essa daqui, que é um waffle mais básico pro café da manhã. Tem outras opções lá que são mais adequadas para a sobremesa. Maravilhoso. Amo. Não vivo sem, gente. Não vivo sem, sério. Não fico sem a máquina de waffle por nada. Hum. Outra coisa legal também pra falar pra vocês é, quando a máquina é bem potente, como essa daqui, o waffle, ele fica com uma leve casquinha, assim que tá pronta e quando ele tá quente. E quando ela é pouco potente, isso não acontece, tá? Mas ele fica bem fofinho e macio por dentro. Hum. Hum. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum. Hum. Amor, amor. Hum. Hum.